E aí, tudo bem? Aqui é o VTuber, trazendo mais um jogo aqui de Naruto para vocês. Sempre que possível, olha as playlists e os vídeos anteriores também, porque às vezes tem dicas especiais que vai beneficiar o jogo para vocês, tá? Sempre trago jogos de Naruto aí, RPG, Pokémon, Digimon, entre outros jogos de animes. Então veja as playlists e os vídeos anteriores, porque já são mil vídeos aqui no canal. Esse jogo aqui de Naruto está em português, né? E está com gráficos pixel, então é para quem gosta desse tipo de jogo, eu não gosto, né? Mas sei que muitas pessoas gostam de jogos aí de pixel, né? E esses jogos aqui, animes, obviamente não são oficiais, né? Então quem é fã de Naruto vai gostar de ver aí essas historinhas aí, no estilo pixel em português para celular. Android, eu estou testando aqui no Android Gameplay, mas pode ser que tenha para iOS, se tiver eu deixei na descrição os downloads. Tudo o que você precisa saber está no canal, então desde como pular o curtador, até incentivo aí do canal, né? Com essas curtidas, com ativação de sininho, que é muito importante também, né? Para vocês, né? E também compartilhando nas redes sociais e grupos, além de assistir o vídeo inteiro, né? Para estar incentivando e apoiando o canal, né? Sem isso não tem porque eu postar, não tem porque eu responder perguntas e também trazer jogos novos para vocês aí no canal, tá? O canal não monetizou ainda, então estou pensando em fazer um grupo específico para quem é inscrito do canal, ou então algum benefício para os inscritos, né? Já que esses são os que vão realmente incentivar o canal a crescer. Bom, o jogo de Naruto que eu estava vendo aqui tem um modo história bem legal. Tem também os eventos, né? Os eventos eles duram algum tempo, depois eles mudam de evento, né? Tem também bastante benefícios aqui também para quem entra todo dia num jogo, além de algumas missões diárias, né? Então você faz as missões, você vai ganhando os benefícios e abrindo mais personagens. Pelo que eu estou vendo, o que eu percebi, que no começo aqui parece que tem os personagens da primeira temporada e também da segunda temporada, né? Que é de Akatsuko, né? Só que eu até agora não vi nenhum personagem do Boruto, então não sei se vai ter personagem do Boruto, nas próximas atualizações talvez, mas aqui pelo que eu estou vendo é bem saga principal mesmo, tá? Primeira saga, depois parece que vem a Shippuden, não tenho certeza, eu estou olhando aqui testando, mas eu notei que tem alguns... Não tem muito efeito especial aqui, tem coisas bem básicas mesmo de jogo pixel, né? Eu, para falar a verdade, não jogo esse tipo de jogo aqui, eu só trago mesmo para postar para vocês aqui, mas sinceramente eu não deixo instalado no celular não. Acho que o único jogo que eu deixo instalado do Naruto aqui é um 3D aí, né? Com gráficos 3D, que depois eu vou trazer para vocês aí a atualização dele, né? Ele atualizou bastante, recentemente teve algumas novidades, mas esse aqui, sinceramente, Eu não vou deixar instalado o celular não, mas se vocês gostam, né? Falem aí, porque assim eu vou trazer mais jogos com este, né? Mas é mais porque é Naruto mesmo que eu resolvi trazer. Ó, tem alguns benefícios aqui, né? Algumas missões diárias que você vai fazendo aqui e aumentando de nível você vai ganhando mais benefícios também, né? Esse aqui também acabei de receber alguns cristais aqui e vou partir para o próximo desafio, né? Bom, aqui você sabe o que é a cidade principal, né? Do vilarejo. Provavelmente vai abrir ali depois dos próximos níveis, né? Achar alguma cube para participar da equipe. Aqui é onde você vai colocar os códigos, né? É bem interessante estar ganhando os benefícios com os códigos aí. Pode ser que o desenvolvedor também crie códigos semanais aí ou mensais. E alguns aí que durem por pouco tempo. Então tem que ficar ligado com isso também, de usar os códigos o mais rápido possível. Porque nesse caso eles excluíram o código, pelo menos vocês já usaram, né? Então seja os primeiros aí a jogar esse jogo aí. Já faça sua continha aí ou entra como visitante mesmo. E vai jogando aí caso você pense em aumentar a nível aí para competir na liga, né? Sempre tem as ligas e eventos aí para competir e ficar no topo, né? Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado. Um resumo bem breve do jogo de Naruto para celular. Novo jogo de Naruto. Com estilo gráficos de pixel. Então é isso. Até a próxima e tchau.